O inimigo não bagunça não, o inimigo não bagunça não, profete-se não Eu queria que você profetizasse junto comigo nesta noite, é pleno soltar a tua casa, vamos lá então A minha casa não, a minha casa não, o inimigo não bagunça não, profete-se não A minha casa não, a minha casa não, o inimigo não bagunça não, profete-se não A minha casa não, a minha casa não, o inimigo não bagunça não, profete-se não O inimigo não bagunça não, profete-se não, profete-se não, profete-se não A minha casa não, profete-se não, profete-se não, profete-se não, profete-se não A sua casa não, profetiz irmão, na minha casa não, na minha casa não, o sangue de Jesus é meu, não dá bola, oh, 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 a sua casa não, a sua casa não, o indivíduo não alça não, profetiz irmão, a sua casa não, 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 o sangue de Jesus é meu, não dá bola, oh, 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 oh Na sua casa não, na minha casa não, na minha casa não, na minha casa não, o sangue de Deus é minha louva, a santa volta ao corpão. Na sua casa não, na sua casa não, o inimigo não é russa não, o prometido de mão, na sua casa não, na sua casa não, o sangue de Deus é minha louva, a santa volta ao corpão. Levanta o bumbum pra cima, todo mundo, siga comigo pra poder, o sangue de Jesus, o Senhor que vai me dar, o macho de olho brilhante armado, na minha casa não, a minha casa não, a minha casa não, o sangue de Deus é minha louva, a santa volta ao corpão. Levanta o bumbum pra cima, o sangue de Deus é minha louva, a santa volta ao corpão. Levanta o bumbum pra cima, o sangue de Deus é minha louva, a santa volta ao corpão. Levanta o bumbum pra cima, o sangue de Deus é minha louva, a santa volta ao corpão. Tua casa foi comprada Porta fechada por Jesus Jesus falou que não tem ideia Amém